É papai, Mr. Olimpia aqui na área, The Choseon na área com vocês, bom, hoje é dia de treino de perna, né, eu vim treinar, é, fazer um treino top aqui no canal do meu irmão Superman, deixa um abraço aí pra galera que sempre apoia o meu trabalho, sempre deixa o comentário, Braguinha, a galera do canal é massa demais, a galera é top demais, você vê só moleque massa, deixa só comentário bacana, isso é legal porque porque você vê que o nosso trabalho tá alcançando eles e tá motivando, assim como eu sair de baixo, vai sair outros Lucas Coelho também, dar quebrada e vencer, assim como o Superman também que vem de baixo, né mano, todo mundo tá vencendo, é, tá todo mundo vencendo, até vocês que estão aí do outro lado, né, vai vencer e vamos chegar junto aí, vou fazer um treino de perna e hoje é com o Jolan, vamos ali ver qual é que é, quem é aquele neguinho que tá fazendo, o Jolan tá se preparando, né, mano, eu acho que ele tá tomando algum veneno do Brabo aí, que ele não falou nada até agora, o que é isso, tá tomando veneno desse aqui em casa, o que é isso, o que é isso, o que é isso, isso aqui, planta, bonde do vinho, lembra dessa? Melhor não, melhor não, melhor não, melhor não, se você tá tomando é algo bom, eu acho que serve pra mim, serve não? Acho que não, acho que não, se ele falou acho que não, deixa ele ir sozinho então, né, Big, você, uma das figuras mais pedidas aqui no canal, geral, tá faltando treino com o Jolan, Então, trouxemos o Jolan hoje aqui no estilo Aldeia, tempo que eu não apareço aqui, viu, tem um tempinho, hein, tem um tempinho, é, mas vários contratempos também, cirurgia, tô voltando aí agora, graças a Deus, já tô treinando bem, E é isso, né, vamos fazer um negocinho hoje? Hoje é leg day, né Neguinho? É Bom, vamos lá, né, vamos ver do que que somos capazes de realizar, lembrando que, tanto eu quanto o Jolan, a gente vai trabalhar em cima da segurança, né, existe a formalidade do treino, e existe o treino além, A gente pode chegar no nosso limite sem extrapolar, sem fazer loucura, sem fazer aquelas atrocidades que vocês acompanham aí, muita gente se lesionando, errando, aqui é construção muscular, então a gente vai trabalhar mediante ao que se precisa ser executado pra ter aquele resultado, né, papai? Com certeza, mas sem fugir da guerra, né? Não, nunca, jamais O Jolan não pode não Eu tô meio ansioso, né? Eu vi que você, ontem, ontem a gente treinou o peito, você, ou você quis me matar, ou você quis me motivar demais? Não, eu tenho que falar que, né, é o meu, é o meu jeito, é a minha característica, né, acho que todo mundo que já teve a oportunidade de treinar comigo sabe como é que é a energia do treino, não é uma questão de, tipo, mostrar que é melhor ou que é pior, é uma questão de superar cada vez mais, né, de mostrar Que todo mundo tem condição de ir além mais um pouco, porque às vezes num treino desse é até interessante isso Você acaba descobrindo um lado seu que você não sabia que tinha Verdade, né, muitas pessoas que às vezes treinaram ali, passaram por algumas circunstâncias, que por um segundo parou pra pensar na vida E aí é aquele momento que eu falo assim, cara, se você estiver disposto a passar por isso a vida inteira, você tá no caminho certo Porque essa é a verdadeira essência do treino, né, porque vir pra cá, um ginásio de treinamento, um centro de treinamento E não fazer dessa forma, pra mim, não vale tanto a pena É isso aí, eu quero aproveitar aqui, não vou deixar ele de fora, porque eu fiz um convite especial, que é o César Opa, e aí galera do canal, tudo bem? Boa série Falcão na área aí pra vocês, treinar com essas duas lendas hoje, que tô aqui só de sorriso na cara Pra ela pegar esse leg dele Por enquanto também, né Não, por quê? Porque assim, a gente tava marcando um treino já tinha um tempo Eu tinha marcado um treino de perna com ele e eu acabei esquecendo também, né Eu tinha um encontro com o Coelho ontem e acabei marcando esse treino, que tá gravando pra vocês E aí eu vindo pra cá, ele, e aí Jolando, tô aqui te esperando, eu falei, nossa, o negão tá lá, cara Vambora com a gente, vamos lá, porque você vai fazer parte lá de uma nova jornada também Porque é um cara que treina bem, né Tá aí fazendo essa temporada aqui em São Paulo Fez já alguns treinos, dois treinos comigo E eu conheço o coração dele, então por isso que ele tá aqui, porque se não tivesse, ele não ia estar aqui não Então, sei lá Vinte, segura dez, vinte, segura dez, vinte Cinco, seis, sete, dois, quatro, dez Dois, três, dez mais, quatro, cinco Uma. Tete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Novo. Trinta, segura, dez, trinta. Ui, pegou, viu? Tem uma queimadinha, ou se pegou? Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, vamos, vamos, um, dois, três, quatro, cinco, vamos, seis, sete, oito, nove, vamos. Luquinhas, conta pra gente o que você tá fazendo diferente aí, cara, essa preparação pra trazer sua melhor versão, cara. Cara, eu tô trabalhando muito duro em questão de treinamento, suportando um treino desse, que você vê que o aquecimento é o treino de muita gente, muito lactato, muita dor, mas a mente tem que estar concentrada no resultado final, o meio não tem que ser maior que o final, o final, o final ele tem que ser satisfatório e o meio tem que ser dolorido, pra o final ser satisfatório, o meio tem que ser sofrido, porque não existe glória sem luta, nós vamos trabalhar duro, eu tenho empenhado o meu tempo e a minha energia focado 100%, exclusivamente em mim, eu não me preocupo com quem vai subir comigo, não estou nem aí, pra quem vai competir comigo no New York Pro, aqui no Brasil, dia 26 de junho, eu não me importo com os demais, o atleta que eu tenho que superar, chama-se Lucas Coelho, finish. 1, 2, 3, 7, vamos lá, 1, 2, 3, 8, esmagando lá em cima, com raiva, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 9, vaccinated. Ele é o melhor, tem que ser igual ao Cristiano Ronaldo, quem é o melhor? Eu sou o melhor. Pode todo mundo achar que você não é o melhor, se a sua mente acreditar. E se você acreditar em você, trabalhe duro, ainda que as pessoas duvidem. Ninguém está na sua pele, você sabe o que carrega dentro de si. Então não é defeito se achar o melhor, defeito é dizer que você é bom e os outros é ruim. Então, duas vertentes totalmente diferentes. Agora a gente começa a brincadeira, conjugando né. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O seu trabalho ficou incrível mano. Vamos lá. Podemos. Você já foi incrível. Fica incrível. Sejam amigas! É você! É você! Vamos! É! Vamos! 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 Mais! Vamos! Isso é isso que você está usando! Vamos! É fácil! E um bicho... Lá extremely picture. Oh! 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 Mas tu... Ó... Uff... Gostaria... Agrapleira... Escolete a pe�a... O campeão está aqui! Vamos! O campeão está aqui! Vamos! 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 Dois! Três! Vamos! Quatro! Boa! Vamos! Cinco! Forte! Seis! Sete! Oito! Vamos! Amado! Dez! Dois! Um! Vamos! Quatro! Vamos! Cinco! Vamos! Aí! Dois! 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 Não esperaria menos! Nunca! Never! Vamos lá. Vamos lá! Um, dois, três. Um, dois, três. Fácil! Vamos! Sozinho! Vamos! Sozinho! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Você! Vamos! Vamos, Jorlan! Vamos! 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 Fácil aqui! Vamos! Alguém, vamos! 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 Fácil! Alguém! Vamos! Isso! Porra! Fala! Fala! É! Essa é a pegada! Vamos! Vamos! Há! 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 Oh, meu Deus. Isso aí. Becadente. Vamos lá, pô. Um, dois. Jovemão, vamos. Bora. Muito fácil. Vamos. Vamos, fácil. Forte. Forte. Você, vamos. Seis. Mais, vamos. Mais, mais, mais. Vamos. Isso, fácil. Tem mais aí, vamos. Dá tudo, dá tudo. Porra. The first place from Brasil. É. Lembra o que eu falei? Que liberta? É, neguinho, porra. Tá no final. Tá no final. Um. Dois. Três. Não, voltei. Vamos. Quatro. Vai embaixo. Ótimo. Cinco. Mais um. Esse aí. Esse aí. E tchau, Zé, mano. Isso aí, pô. Primeiro brasileiro campeão do New York Pro. Bora pra cima, eu acredito. Eu acho foda que o... Jorlan, quantos dias, né? Um mês, Jorlan, depois da cirurgia? Quarenta e cinco dias. Quarenta e cinco dias. E o Jorlan tá... Bem empatrado, né? Neguinho voa. Neguinho voa. Treino foda. Matador. Agora é a hora de honrar. Agora é a hora de superar. Fácil é fácil. Todo mundo faz o fácil. Difícil o que ninguém quer fazer. Por isso que é a barreira. De quem quer e quem não quer. Entendeu? Papagaio fala, muitos anos. Mas quase não voa. Fica preso. Entendeu? Isso. É isso aí. Vamos lá. Acreditar. Entendeu? Bora ali. Seria pra vencer, porra. Você tá aqui pra vencer. Todas as barreiras e dificuldade vão lá em Salvador. Aqui é a melhor parte da sua vida. Aqui é o que você sabe fazer de melhor. Aqueles que acharam que você não ia chegar em lugar algum. Vão ter tempo, vida e saúde pra aplaudir de pé a tua vitória. Bora pra cima. Um, dois. Acima! Bora. Tá frio. Frio. Bora. Isso. Isso. É isso aí. Olho de tigre. Decode. Hair. Coração gelado. Bora. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É você. É você. Bora. Tá indo pra cá. Isso aí, papai. Bora pra cima. Vamos. Isso. Boa. Um. Dois. Isso aí. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Muito bom. Seis. Sete. Opa. Oito. Quatro. Nove. Dois. Vamos. Três. Vamos lá. Aê. Show de bola. Foi. Que cara era. Concentradíssimo. Isso. Isso aí, pô. Desse jeito. Impuso. Isso. Vem economia. Isso. Amanhã outro. É a bola. Lá embaixo. Vamo lá. Isso. Vamos. Oh. Oh. Let's go. Let's go. Volta três. Volta três. Vamo lá. Opa. Vamos lá. Bora. Cinco. Eu quero mais uma dessa. Lá embaixo. Aê. Oi. Top. Top. Aí, ó. Show de bola. All day! É isso aí. All day's back. É isso aí. All day's back, baby. É isso aí. All day's back, baby. O que é isso? Boa! Seja bem no nosso lado. Nossa! O que é isso? Tá voltando. Tem mais tensão aqui. Como é que esse cara fica dirigido de arma? Vai! Isso! Basta a pena lá pra trás. Basta a pena. Basta a pena. Tchau. 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 Êêêêêê Êêê. Pô. Pô. Essa eu vi estrela malandro. Esse movimento aqui eu aprendi com o Fero, ó. Ele mesmo, aldeia. Nossa. Isso aí, né, Lucão? Jorlan hoje mostrou o quanto ele ama o esporte. Depois de 45 dias aí, enfrentou... O cara parado, 45 dias pós-cirurgia, faz um treino matador de perna. Eu vou ter que treinar mais, porque ele tá voltando. Ele tá de pé, hein? Cê é louco. Ele tá voltando e tá nessa pegada. Quando ele voltar, o negócio fica mais sinistro. Bom, pra mim é satisfação total, não só de estar gravando aqui de novo pro canal, de estar treinando também, mas de estar fazendo parte dessa jornada, que pra mim é a realização de um sonho incrível na vida de um ser humano e de um amigo, né? Então, pra mim, tá nesses anos todos aí no Bodybuilder, vendo gente ir e vir e ver um cara desse aqui que eu vi lá atrás e tá aí, ó, batendo, batendo, batendo. Chegou no Olímpia, ganhou Portugal, agora New York Pro. E eu tá aqui podendo acrescentar o mínimo assim, ó, coisa pouca. Mas é um pouco de experiência que eu tenho, de maturidade, que eu recolhi nesses anos todos de carreira. Tá podendo somar em alguma coisa, pra mim, cara, já é satisfatório demais. Né? Porque eu nunca pensei em chegar tão longe. Um garoto começou lá atrás, há 21 anos, 21 anos atrás, pensando só em competir, botar um troféu em cima da estante e dormir, e no outro dia jogar bola, sei lá o quê. Um gol de vivo do esporte. Graças a Deus eu consigo motivar um monte de pessoas, porque eu também nunca pensei em ser um motivador. Eu sempre tentei me motivar. E através da minha motivação, para o jornal mesmo, eu acabei motivando um monte de gente. E pra você ver como é que a coisa é incrível. E hoje em dia eu acabo fazendo parte da trajetória e da vida de uma porção de gente. Por isso que eu falo que Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um. Ele toca muito no coração das pessoas, e às vezes direciona cada um dentro de um propósito que às vezes você só vai saber lá na frente. Quando tá acontecendo, às vezes você nem consegue entender. Mas depois que passa, aí você fala assim, caraca, aquilo lá foi pra isso. Agora eu entendi. Agora eu compreendi. Eu entendo que hoje, todo o meu percurso, toda a minha jornada, assim como ele tem a história dele também, de superação, não vou falar de motivação, é de superar um cara que vocês já viram o depoimento que chegou a morar na rua, e hoje tá indo pra um dos melhores campeonatos do mundo de novo. Cara, isso é história. Isso é superação. E isso pode ajudar você que tá aí. Pode ajudar a nós mesmos do grupo. Foi uma coisa que eu tava falando com o Negão aqui, semana passada. Negão porque ele é meu irmão. O pessoal fala com esse negócio de pô, não fala isso. Negão, todo mundo é negro aqui, irmão. Não tem essa porra não. Vamos parar com essa palhaçada. Né? Então, a gente tava conversando muito sobre esse negócio. De fazer a diferença na vida do outro. de ajudar, de prosperar junto, de crescer. Por isso que eu falei, cara, quer ir lá? Porra, desculpa aí, furei contigo. Vambora? Ele, porra, Jola, vou te esperar aqui. Vambora. E por que que eu falei isso? Porque eu sabia que esse treino hoje vai trazer pra ele, e trouxe pra ele uma coisa nova? Trouxe. Trouxe. De repente, trouxe pra ele uma inspiração nova, um campo de visão diferente. Porque o mundo é muito grande. E a gente só consegue entender isso quando a gente lidar com o que é grandioso. Então, eu trago isso pra minha vida, devolvo isso pro universo, que é pra vocês também. E eu só agradeço. Muito bom. Só agradeço, mano. E se Deus quiser, se tudo colaborar, eu vou subir no palco de novo. Estaria ansioso pra ver isso. Estaria ansioso pra ver isso. Um all day leguinho on stage, baby. Again. Do lado desse cara aqui. Again, again. Bom, é... Véi, eu tô muito emocionado, porque é assim... Hoje... Viveu o... A realização da minha vida, Jorlan, como você mesmo descreveu aí. É... É... A realização de um sonho. Eu não vivo por mídia. Eu não vivo... Por fama. Eu não vivo por dinheiro. Eu vivo por fé. Não sou aquele cara que... Quando todos desacreditam... Eu acredito. Quando todos duvidam... Eu confio. Enquanto muitos... Estão de pé... Fazendo piada de mim. Eu tô ajoelhado, orando. Pedindo pra Deus... Pra me dar força... Pra que eu possa realizar os meus sonhos. Eu não quero ser melhor que ninguém... Nessa terra... Mas eu quero fazer a diferença. E... Hoje eu tô mais uma vez... Indo pra um campeonato grande de novo. E... A gente esteve junto... Na República Dominicana... Onde eu tava do lado do Jorlan. E o Jorlan pode... Me motivar... Cada vez mais... Tanto com a história dele... Quanto com palavras. Porque galera... Nada melhor pra um menino sonhador... Do que treinar... Hoje ele é meu amigo... Mas ele é meu ídolo. Você treinar do lado do seu ídolo... Você... Poder colocar o coração junto... Na mesma direção... Olhar no mesmo... Alvo... Mirar... E trabalhar duro. Nós somos a realidade... Como o Falcão veio também... Do mesmo lugar que eu da Bahia... Nós somos a realidade de muita gente... Que tá aí do outro lado. Assistindo... Esse vídeo... Que passa dificuldade... Quantas vezes o Jorlan não teve o que comer... Quantas vezes ele não teve o que comer... Quantas vezes eu não tive o que comer... Mas a vontade... Ela tem que prevalecer dentro do teu coração... Dificuldade vai vir... Mas acredite... Deus... Vela... O sono de cada um... Dos que sofrem... Dos que não sofrem... Dos que choram... E dos que se alegram... Uma coisa eu entendi... Eu não tô nesse esporte... Pra ser... O mais famoso... Mas eu tô nesse esporte... Pra fazer a diferença... A diferença na vida desse menino... Do outro lado... Que de repente hoje... Pode ser um dependente químico... Como eu era lá atrás... Pode ser um pobre fudido... Como o Jorlan era lá atrás... Pode ser um cara que veio da quebrada... Como o Falcão era lá atrás... Mas que vai chegar... Nos seus sonhos... Se ele acreditar... Como diz um grande mestre Sardinha... Vou mandar um beijo aqui pra ele... Você é responsável... Pelo teu sucesso... E pelo teu fracasso... Tamo junto... É nóis... É... Pra mim é só felicidade... Estar aqui com eles... Eu conheci o Coelho pessoalmente... No ano passado... Quando a promessa de Deus... Estava se cumprindo na minha vida... E hoje... Entre as pessoas que eu mais admiro... Antes de vir pra cá... Eu postei um story... Falando que era treinar com... Duas pessoas que eu sou muito fã... E tava... Sabe... Pulando... Energia por dentro... E conseguir fazer esse treino aqui... Pra mim... Deus sabe... É uma imensa felicidade... É por dentro... É... Mais potente do que qualquer tipo de pré-treino... Eu sei que... Deus tem glorificado o nome dele... Através da vida... Dos dois aqui... E... Tá levando... O nome dele pra outro nível... Que a gente não imagina... O Jorlan falou que o mundo é grande... Mas pra Deus... Tudo isso aqui acontece... É muito ínfimo... Quem... Eu não ia imaginar nunca... Tá treinando do lado do Coelho... Eu conheci no ano passado... Pessoalmente... Mas já vi a luz de Deus sobre ele... Não ia imaginar nunca... Tá do lado do Jorlan... Que eu assisti bilhares e milhares de vídeos... Milhões de vezes... Mas pra Deus... Tudo é pequeno... Pra ele encaixar... Uma peça com a outra... É só movimento... Então... Glória a Deus por todas as coisas... E muito obrigado... Por estar aqui... Eu agradeço imensamente a vocês... É nóis... É nóis... Fica esse recado pra vocês... Nunca deixe de sonhar... E um segredo da vida... Que eu trago pra mim... Nunca deixe um menino... Que mora dentro de você... Morrer... Porque se não fosse esse menino... Eu não tava aqui agora não... Tamo junto... Mais um dia... Mais um ano... Mais uma batalha... É nóis...